Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. No vídeo de hoje nós vamos falar do Battle for Life, que é um game NFT e está lançando uma NFT aí muito baratinha, cerca de 15 dólares para que você possa jogar no modo coletor e é justamente sobre o modo coletor que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender muito sobre o Battle for Life e também sobre o modo coletor. Tchau, tchau. E o Battle for Life é um game NFT que tem um enorme potencial e os seus devs estão aí demonstrando honestidade e tudo mais desde o mês de dezembro. Como eu disse, o NFT custa apenas 15 dólares e eles acabaram de lançar uma promoção para os mil primeiros que adquirirem o NFT. E como que funciona essa promoção? Se você comprar e estiver entre os mil primeiros que adquiriram o NFT, você vai receber 5 dólares em BFL, que é o token de governança do ecossistema do Battle for Life. Esse NFT, o coletor, é um robôzinho muito amigável que tem a incrível missão de sair e coletar núcleos que serão necessários no modo Adventure. Jogo de turno que vai chegar no final de maio no Battle for Life. Você poderá vender também no Marketplace que está prestes a abrir ou utilizar o seu personagem ou utilizar o seu personagem do Battle for Life, caso tenha um. Agora aqui no site do coletor ou Decollector, vamos clicar com o botão direito e traduzir para português e vamos ver quais são as especificações, o que o coletor faz aí, né? O coletor é um explorador curioso que coleta núcleos que melhoram os atributos dos terráqueos. Ao longo do caminho, ele pode encontrar moedas que serão suas recompensas por um excelente trabalho. Ele também pode coletar fragmentos. Colete fragmentos de núcleo vermelho, azul ou verde. Cada vez que o seu colecionador coletar 40 fragmentos e enviá-los para o bunker, você receberá um núcleo para melhorar os atributos do seu ou vender no mercado. Todos os dias que você usar o seu reciclador para ajudar os terrestres, você receberá BFLs. Você pode comprar um NFT ou vendê-lo para outros jogadores através do contrato abaixo. Para usar a roleta, é necessário usar 50 TRLs que podem ser ganhos no modo farm. Se você não tiver TRL, também poderá comprá-lo no mercado e depositá-lo em sua conta. Encontrou um botão na porta do bunker? Pressione e aproveite a chance de multiplicar suas coleções e recompensas. Então agora nós vamos adquirir um coletor. É só colocar aqui a quantidade que você deseja e colocar em Buy. Vamos ver se vai dar certo, se vai linkar com a MetaMask, se vai comprar certinho. Está perguntando se é com a MetaMask. A gente dá o selecionário e dá o OK. Está aprovando aqui o NFT. Vocês estão vendo aí que ele está sendo aprovado. Está perguntando se eu dou a permissão. Estou confirmando. Estamos comprando nesse momento aqui um coletor para mostrar para vocês como que faz essa compra de NFTs através do site da Battle for Life. Bom, operação executada, deu tudo certo. Então estamos com o nosso NFT, com o nosso robozinho. E uma coisa importante de saber é que a partir do momento que você compra ele, ele já está farmando para vocês. O farm ainda não foi lançado, mas o pessoal teve o cuidado de colocar no código para ele já começar a farmar. E quando começar, ele já vai vir com esse farm acumulado. Então tudo ok, tudo certo aqui. Bom, agora em seguida eu quero mostrar para vocês também como que compra os demais NFTs dentro do site do Battle for Life. E aqui agora nós estamos no site principal do Battle for Life. Acredito que a comunidade ainda não conheça o que é esse projeto. Estava vendo o primeiro ali o coletor. Mas resolvi dar uma aprofundada aqui no vídeo. Nós vamos falar do jogo como um todo, né? E o Battle for Life é um jogo muito legal. Ele tem aqui a jogabilidade, conforme vocês podem observar nesse vídeo a seguir. E o Battle for Life Ele teve aí o seu farm mod lançado em fevereiro de 2022. O Adventure mod será lançado no dia 25 de maio de 2022. E logo em seguida será disponibilizado aí o PVE mod. Bom, a equipe do Battle for Life é uma equipe pública. Nós temos aí o Juan Bazante, o Antônio e a Raíssa. Nós temos aqui em cima um tokenomics de 300 milhões, né? Foi muito bem distribuído, conforme vocês podem ver por aqui. Vou deixar o site baitoforlife.online para que vocês possam visitar e ver essa divisão que foi feita. Foi muito boa a divisão pelo que eu estudei aqui. E para que você possa comprar outros NFTs é só clicar aqui em Play Now. E aqui dentro, com a sua carteira conectada, né? Vamos continuar conectado. Está chamando a carteirinha lá. Vamos ver. Conectado. Conectado. Eu tenho um saldo aí de 840 BFLs. Vamos no Shop. Vamos lá no Shop. E no Shop aqui a gente vai descendo e encontra o Startup Pack, que é o que você pode comprar aí para começar o game. Vamos clicar aqui em Buy. Ele está olhando a minha carteira Metamask. Viu que tem os BFLs lá. Vou dar o OK. Chamou aqui. Nós vamos concluir a nossa compra para que a gente possa começar a ver como que é esse game do Battle for Life. Confirmar. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. OK. A execução da operação foi feita com sucesso. A gente dá um OK aqui. Ele ainda vai perguntar mais uma vez aí que ele vai trazer uma box para que a gente possa começar o game. Vamos lá no inventário. Então, pessoal, no meu inventário aqui eu tenho o coletor e o Common, o NFT. Bom, com relação ao Battle for Life, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E eu estou deixando no primeiro comentário fixado o link do sorteio e a distribuição das vendas do coletor vai ser a seguinte. R$ 7,50 para a TRL e R$ 7,50 para o Marketing, tá ok? Pessoal, com relação ao Battle for Life, é isso. Fiz um grande resumo. Não se esqueça de visitar o betaforlife.online e ir no white paper e dar uma lida lá, porque vocês vão entender todos os modos de jogos disponíveis. Também, não se esquecer aí de entrar nas redes sociais do Games, pois é lá que você consegue tirar as suas dúvidas junto aos desenvolvedores. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.